A Prefeitura de Itaperuna Firmando algumas parcerias Realizou a 12ª Cavalgada do Trabalhador E em homenagem aos 127 anos De emancipação político-administrativa Do município de Itaperuna Eu e a Secretária de Cultura, Esporte e Lazer Rejane Travassos Relembramos o início de tudo E falamos do momento especial que vivíamos Alô gente, amigo, olha só 2016, Cavalgada do Trabalhador E também abertura das comemorações Do aniversário de nossa cidade São 127 anos E a Cavalgada do Trabalhador E essa Cavalgada em homenagem ao município Há 12 anos com sucesso total E tá aqui, ó A dupla dinâmica Rei e Rô Que começou isso tudo aí Há 12 anos atrás E é claro Vocês sempre como nossos parceiros direto Rê, o pessoal tá chegando devagarzinho, né? Tá chegando Choveu um pouco Mas o pessoal tá chegando Prefeito Afeto tá cantando o tempo todo Tá chegando o pessoal aí Então, a gente começou assim, ó Um café da manhã Pra receber os nossos amigos Principalmente os que vêm da zona rural Já tiraram o seu leitinho Já cuidaram do trabalho lá na roça E já tão chegando E a gente tá esperando Porque tem muita gente vindo Cada um que chega aqui, ó Tá chegando o pessoal aí, hein? Tá vindo lá de não sei de onde Tá vindo da outro canto E cada um chegando do seu lugar A gente vai sair daqui Daqui a pouquinho Enquanto isso A gente tá curtindo aí o Cizinho Com o seu grupo Dando aquele show E o prefeito Alfredão Dando a sua palhinha Como sempre Então O começo tá bom, né? Mas vai ficar muito melhor É só você nos acompanhar Vambora? Vambora, mas vai Só vendi um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando eu acabei de ler Emocionado eu fiquei O bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoem Cavaleiros, amazonas e charreteiros Foram recebidos no mercado do produtor Com um caprichado café da manhã Onde a equipe do departamento de cultura E os funcionários da Secretaria Municipal de Obras Se juntaram para oferecer o que havia de melhor Que o meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição Realmente vai ser uma festa maravilhosa Começando as festividades do aniversário da Itaperuna E nós estamos muito felizes com isso Gostaria inclusive De aproveitar a oportunidade Para poder dizer Que a turma Que participou Da organização desse evento Está de parabéns Ah, eu estimo Umas 800 a mil Mil cavalos Ou charrete Ou coisa parecida É mais ou menos Desse tamanho aí Eu acho que O Itaperuna vai ganhar mais um presente O pessoal de Itaperuna Como diz o próprio Paul Fredão O trabalhador Homenageando o trabalhador Parece até um cacó Mas não é É uma realidade mesmo Estou muito satisfeito Muito feliz Isso é muito bacana Valorizar o trabalhador Valorizar essa cultura Da cavalgada Que nós De alguma forma Estamos resgatando O Itaperuna está resgatando isso Isso é um atrativo Que tínhamos que fazer Porque o homem do campo Que é um grande trabalhador Que é aquele que labuta Muito É importante que ele venha Aqui para a cidade E é presente para nós Para os munícipes O que nós temos De importante Na cultura rural Na cultura da cavalgada Então eu vejo Que é uma grande homenagem Ao trabalhador Principalmente A esse trabalhador Que está mais ligado ao campo E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Desde o momento em que começaram a chegar os primeiros montadores, o prefeito Alfredão mostrava-se totalmente empolgado. A 12ª cavalgada aqui do trabalhador em Itaperuna e também a abertura das comemorações dos 127 anos do nosso município. Estou aqui ao lado do nosso prefeito Alfredão, que é um dos mais entusiásticos aqui na manhã de hoje. Prefeito, o clima está favorecendo, a música está animando e o pessoal está chegando. Bom começo, né? Isso aí, Rosângela, é um orgulho para todos nós. Entendemos que o dia do trabalhador aqui, o trabalhador homenageando o trabalhador, isso é muito bacana. O pessoal da zona rural, médico, o pessoal da zona urbana, parabéns, Rosângela, pela organização. Parabéns a essa data de 127 anos de Itaperuna. Nós estamos muito felizes, Rosângela. O prefeito começou cantando, gente. Vai cantar mais ainda hoje? Vai brilhantar um pouco mais a nossa festa? Nosso repertório, nós vamos cantar muitas músicas alegrando o trabalhador, porque eu entendo que o trabalhador, eu sou o trabalhador, você é o trabalhador. E todos nós somos trabalhadores desse país. É honra para nós. No nosso dia, muita alegria. Nós, Rosângela, a tristeza, nós dividimos com os amigos. Alegria, nós compartilhamos com os amigos, entendeu? Partilhamos com os amigos. Então, eu entendo que isso aí é maravilha, é uma dábora de Deus. Agradeço a Deus esse momento de estar junto aqui com essa maravilha de festa, aquela mesa bonita, muita alimentação, muita música, muito amor e muita tradição. E Itaperuna está feliz, gente. Fico muito feliz nesse momento também. É isso aí. A alegria do Alfredo realmente nos contagia, porque a gente está vendo pessoas vindas de todos os pontos de Itaperuna. O distrito está aqui, a sede do município está aqui, os bairros todos estão aqui. Então, é gostoso, porque realmente é uma festa de confraternização da gente de Itaperuna. E se vocês querem saber, tem gente até de outros municípios. Obrigada, prefeito. E vamos curtir, porque a festa realmente é nossa. Obrigado, Rosanja. Um forte abraço a todos. E daqui a pouco vai começar o cortejo, né, Rosanja? Vai passar em toda a cidade de Itaperuna. O pessoal que está em casa pode aplaudir. É o dia do trabalhador, Rosanja. Parabéns a todos. Um forte abraço a todos. Por isso que é a cavalgada do caminho da Pedra Preta. A gente vai rodar todo o município. Bora com a gente. Partimos para a décima segunda cavalgada do trabalhador. Cavalgada caminho da Pedra Preta. E agora, estamos saindo aqui do mercado do produtor. Vamos percorrer algumas ruas. É muita gente. É uma festa lindíssima. Realmente, onde o urbano e o rural se misturam nesta festa de confraternização. Afinal, o trabalhador, seja do campo, seja da cidade, todos merecem o nosso carinho e nossa atenção. E essa cavalgada é exatamente para dizer todos são muito queridos. Vamos embora. Agora sim, partimos. Décima segunda cavalgada do trabalhador. Trechos de diversos bairros foram percorridos pela imensa massa de cavaleiros e amazonas que, por onde passava, recebiam o carinho da população, que, diante das lentes da VSS imagens, acenavam ao prefeito e a todos os participantes numa clara manifestação de alegria com a passagem da cavalgada. E aí 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 O prefeito Alfredão e o locutor Giovanni Leonardo, Leonardo, bem acomodados, Iam liderando o trajeto. E a cada trecho percorrido Mostravam-se cada vez mais entusiasmados. Prefeito E aí Como é que tá sendo Ver a receptividade da comunidade A nossa cavalgada? A população, né, Rosane Atendendo a gente com alegria Com carinho É trabalhador Homenagerando o trabalhador, né, Rosane Bacana, né, Rosane Maravilha isso aí, gente É uma coisa que fica no coração de todos É isso aí E nós estamos aqui, Giovanni É muito bom participar de um momento Onde a comunidade inteira se junta, né? Olha, é uma emoção muito grande Participar da cavalgada do trabalhador A gente vê que as pessoas Que estão participando São aquelas pessoas que amam a cavalgada E isso traz uma alegria muito grande Para a nossa cidade Gente, eram incontáveis os integrantes daquela cavalgada Na antiga ponte de ferro Nosso cinegrafista conseguiu captar as imagens Que foram capazes de definir A massa de pessoas que se juntou para a cavalgada Música 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 A empolgação era tanto Que em dado momento O próprio prefeito totalmente incorporado ao grupo Se transformou em repórter por um dia E realizou várias entrevistas Ei, saia na velha, garoteca Avanizou o trajeto E vou falar aqui com o cavaleiro aqui Como é que está a situação? Tá gostoso da cavalgada, amigo? Tá gostando de ser um abraço a todos aí Eu sou da cidade de Toms É um prazer imenso estar aqui Participando dessa cavalgada Um abraço aí Parabéns a vocês organizadores Música Marco Antônio Marco Antônio de Toms Fala meu amigo prefeito de Itaperuna Alfredo Valeu Eu sou muito satisfeito E com certeza alguém Todos nós somos satisfeitos Por essa linda cavalgada Entendeu, Alfredo? Eu agradeço que ano que vem Todos nós estaremos juntos Ou alguém mais Que está faltando nesse momento hoje Valeu, obrigado Falou, Joacim Meu colega de trabalho De luta Esse grande... Vem cá, Juninho Por favor, Juninho Vamos ver aqui uma entrevista Juninho Trilson Jonas Palmeira Meu colega de infância Eu quero agradecer O povo de Itaperuna Que essa cavalgada Nunca... Nunca morre Ela só que cada dia Cresce mais E vão abraçar Todos os itaperunenses E o Alfredão Apoiando com o maior carinho Falou, Juninho Vem cá, meu cavaleiro Vem cá Quem quiser falar no latim Pode seguir Vamos lá Valeu, meu cavaleiro Forte abraço Pra barraca do Xanote A noite é peruna Tamo junto Ei, Xanote Não marca tempo Maravilha Vem cá, minha loura Vem falar um pouco Vamos aplaudir essa loura É o cavalo branco É o cavalo São Jorge Vou chegando, vou chegando Vai falar um pouquinho A noite é peruna Aqui é do Celane Nós somos a cavalgada dos amigos do Havaí Estamos aqui prestigiando a cavalgada de Itaperuna Junto com o Alfredão Que está de parabéns novamente Como o ano passado E o ano que vem estaremos todos juntos novamente É isso aí, gente Vamos aplaudir essa grande amazona Tá bonito É trabalhador Menagerou o trabalhador E vou falar aqui com o presidente da Câmara Municipal De Itaperuna Alexandre Carro de Escola Vem cá, Xanote Dá um alô pro trabalhador aí Boa tarde, doutor Quero parabenizar a prefeitura O prefeito Alfredão Parabenizar todos os participantes Dessa linda cavalgada Que sempre continua assim Só aumentando a quantidade de pessoas E eu fico satisfeito Que hoje o cavalo meu não morreu, meu filho A chegada ao curral foi surpreendente Centenas de pessoas já aguardavam os cavaleiros no local O espaço ficou pequeno para tantos montadores, animais e demais convidados Música 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 Era visível o clima de descontração E vários amigos E vários amigos fizeram questão de se manifestar sobre o momento experimentado É um sucesso essa cavalgada A gente fica feliz de participar de uma cavalgada como essa, bem organizada Essa cavalgada começou com a Rosângela lá atrás no governo do Jair E deu continuidade, cada ano que passa fica melhor Então eu fico feliz de poder participar Eu sempre estou participando Eu vim de cavalo E vi a felicidade das pessoas Não só tem itaperunense aqui Tem pessoas de outra cidade participando E a gente fica feliz com isso Então o Itaperu só tem a ganhar Para divulgar um esporte, né Um lazer tão bom e tão importante Que é a esperandade de cavalo Eu como presidente da câmara, como vereador Eu quero aproveitar essa oportunidade E dar parabéns a todo trabalhador de Itaperuna E essa cavalgada, ela vem complementar As festividades, né Dos 127 anos de Itaperuna Ela vem complementar o dia do trabalhador Espero que termine tudo da melhor forma possível Com todo mundo satisfeito E que as pessoas possam divertir, né A gente que vive uns momentos tão difíceis Na comunidade Mas a gente na hora do lazer, no domingo No feriado, como de hoje Encontrar essa multidão de pessoas aqui A gente fica feliz De saber que quem tá aqui, né Tá todo mundo feliz, tá satisfeito E a cidade só tem a ganhar com isso A organização que tá tendo aqui, ó Primeiro lugar em tudo Tua recepção Cada cavaleiro Cada amigo que tá tendo aqui Eu vi indicado Pessoa que já tinha vindo antes Antes de outra cavalgada Sinceramente A organização tá de parabéns Que o prefeito Vocês aqui da imprensa Que tão aqui Nos prestigiando aqui, né Ajudando aqui, ó Parabéns todo mundo Parabéns Itapiruna Ó, satisfação pra participar aqui E o grupo, devidamente instalado Foi se espalhando e ocupando Cada ponto do espaço Especialmente preparado para o evento Enquanto isso Um animado grupo de servidores públicos Na base da camaradagem Servia um delicioso almoço A todos os convidados Era gente de bom humor Totalmente despojado Acolhendo o numeroso grupo Que acabava de chegar Paralelo a isso O grupo melhor de três Já agitava a multidão Que pouco a pouco do palco se aproximava Aí era iniciado o animado baile Desculpa os atrás O que eu te deixo, sai de mim, a vida é assim, se quer assim, vai, 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 vai Ouça o meu celular, o que eu deixo de mandar E quando eu te deixo, eu não deixo de passar Aí você sai, vem, 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 vem Com a sensação do dever cumprido, fiz um pequeno relato do histórico desse evento Que com certeza é, por boa parcela da população, bastante apreciado A gente sente assim, duas emoções, duas sensações bem diferenciadas Uma, do dever cumprido, a gente traçou uma meta, a gente idealizou essa cavalgada Com um propósito, esse propósito foi atingido, que é juntar o campo e a cidade Numa festa bacana, numa confraternização bacana E isso já é sentido, desde a primeira, estamos na décima segunda, até a de hoje É satisfação total A outra sensação que é complicada é a da responsabilidade redobrada, né Porque todo mundo tem sempre uma expectativa É aquela história, né, o ano passado foi bom, esse ano é melhor Do ano que vem tem que ser melhor ainda Então, essa é a nossa meta Trabalhar para que a cada ano a gente atinja melhores resultados E a gente está conseguindo isso Quero agradecer de coração a todas as pessoas participantes Mas indistintamente Primeiro ao nosso prefeito, né, que confia no nosso trabalho Primeiramente a Deus, ele é que nos permite tudo Senhor, obrigada Ao nosso prefeito que nos ajuda, que nos orienta, que nos apoia em tudo que a gente faz Ao demais secretários Teve secretário que se empenhou demais Diretores, funcionários da prefeitura Que eu não me recuso a citar nomes Porque a gente vai omitir alguém e vai ser injusto E principalmente aos cavaleiros de Itaperuna As amazonas de Itaperuna Aos charreteiros A população inteira Porque esse evento já é uma coisa que cativou Conquistou Itaperuna inteira Então eu sou muito grata por isso A gente percebe essa ação positiva Esse resultado positivo Porque a gente encontra em cada rua por onde a gente passa Um aceno, um sorriso, um abraço Então isso é que nos diz assim A coisa está legal, a população está gostando Então, muito obrigado Quero agradecer ao pessoal aqui Do Clube do Cavalo, do Curral Que nos recebeu nessa tarde Com uma estrutura maravilhosa Trabalhando bem Para que a gente complete o dia de hoje Da melhor maneira possível Então, a todos vocês O nosso muito obrigado A você, Vinícius da VSS Imagem Que nos acompanha desde a primeira cavalgada O nosso sincero agradecimento Porque ela se tornou muito mais conhecida Porque os cavaleiros divulgam Mas a VSS Imagem Leva a nossa cavalgada muito mais longe Então a gente também tem que fazer esse agradecimento Especial a VSS Imagem Por todo o apoio que nos deu Com ou sem dinheiro A VSS Imagem sempre nos ajudou Então, gente O compromisso que Rosângela de Souza assume É que sendo possível Estando dentro das nossas condições 2017 a cavalgada ainda será melhor Só depende de mim, de você e do papai do céu Até a próxima E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.